Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Pagamentos Móveis, Soluções e Pagamentos. Essa é a série de vídeos Minuto Pão, onde a gente fala há dois minutos sobre a máquina de cartões. Falaremos de Moderninha Pro da PagSeguro, que a sem aluguel pode ser comprada no CPF ou CNPJ e os pagamentos podem ser recebidos em conta corrente ou poupança. Para receber o saldo de vendas com um dia na PagSeguro, a taxa do débito é R$ 2,39 e no crédito R$ 4,99. Para parcelamentos, é R$ 5,59 mais R$ 2,99 por parcela. Você pode repassar o R$ 2,99 ao seu cliente e mesmo parcelando recebe tudo de uma vez. Tem garantia de 5 anos, frete grátis, cartão pré-pago, carregador de mesa grátis, bobina de papel reposição é gratuita. Você escolhe o chip que você quer na sua máquina de cartões e a PagSeguro é quem paga o plano. A máquina de cartões tem conexão por Wi-Fi, imprime os comprovantes em papel e passa os cartões de chip, tarja e com função NFC. Vai passar bandeiras Visa, Master, Elo, Cabal, Hiper, Hipercard, Banri Compras, Amex, Diners. Empresários do segmento de refeição, alimentação poderão passar Lelo, Sodexo Ticket e IVR. A maquininha é bivolt e a bateria dura até 6 horas. O preço da máquina é R$ 12,64,90 ou R$ 778,80 a vista o boleto bancário. Vamos deixar o link dessa máquina de cartões na descrição para você conferir essas informações e se fosse o interesse até comprar o equipamento. Lembrando que os comprovantes da Moderninha Pro são em papel. Isso traz mais agilidade e robustez para o seu negócio. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu conto com o seu like. Se não é inscrito no canal, aproveite o momento e faça sua inscrição. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e tchau, tchau.